É importante a gente falar que apesar do termo transição, o que está acontecendo é o planejamento para o próximo mandado do governador Ibanez. Analisar o que foi feito no governo na gestão que termina agora em dezembro e o que pode ser feito nos próximos quatro anos. Verificar o que deu certo, verificar aquilo que precisa melhorar e com base nessas informações implementar isso no próximo mandato. Então a gente começou hoje com uma reunião de alinhamento com todos os secretários falando como que vai funcionar, o que precisa ser feito, os grupos temáticos que foram separados e o prazo que a gente fixou para que essa comissão finalize os trabalhos. No dia 18 a gente faz a primeira reunião de alinhamento para verificar o que já foi produzido, o que precisa ser feito para a gente continuar até o final do mês esse trabalho. A gente às vezes percebia que faltava um pouco de diálogo entre as secretarias e isso que a gente está tentando otimizar nesse segundo mandato. Uma sinergia maior, um diálogo maior entre as secretarias, lembrando que o governo é um governo só e unidos a gente vai muito mais longe. Legenda por Sônia Ruberti